Então pessoal, estamos no primeiro episódio de uma nova série que trago para o meu canal E o jogo da vez é Richmond Contracts Para quem não sabe, Richmond é uma série de jogos que fez e ainda faz muito sucesso no mundo dos games E também é mais um dos jogos que tem bug pra caralho Mas enfim, continua sendo bom, então sem mais delongas vamos começar o novo jogo no modo normal Então vamos lá Aslan Aftermath É a primeira fase que eu não sei bem, mas eu acho que a gente tem que fugir de um hospício Eu não entendo muito a história de Hitman, porque esse foi o terceiro jogo lançado da série e eu não joguei os jogos passados Então, pra mim eu acho que meio doido essas Qt Senna, porque eu não entendo as coisas Mas se vocês entenderem, está bom É claro, você só vai entender as Qt Senna se você for um bom de vídeo Eu sou, mas no caso não joguei muitos jogos dele ainda Eu sou, mas no caso não joguei muitos jogos Eu não conheci meu próprio filho E você rompe meu coração, meu filho Deixa eu só baixar o som do jogo aqui, porque ele está meio alto Porque a música é estrondante Ok Antes de tudo, vocês peguem o Car Cake que está no chão A chave do carro que está aqui Porque vamos pesar dela para fugir em um carro Se eu não me engano, aqui parece um hospício ou algo do tipo Porque tem muita gente doida aqui e tal, muito sangue E a gente tem que fugir daqui Eu acho que nos Hitman passados A história de algum jogo acabava nesse hospício E essa era a continuação Porém, eu não sei Se acabou mesmo ou não Olha o espelho aqui, vamos ver a gente Caracão Ok Vamos rápido Temos que fugir daqui A primeira fase A primeira fase é a mais fácil que tem Ok Agora eles acionaram a polícia Porque eles souberam que mataram alguém E alguém está tentando fugir E no caso, essa pessoa é a gente Mas a gente vai ser mais esperto que eles Abram o elevador Coloquem para ir no segundo andar Aguardem Assim que chegar no segundo andar Venham até aqui Peguem a arma do policial morto E é claro Peguem as roupas do policial morto Agora A partir daqui a gente não vai mais poder correr A gente só vai poder ficar andando assim A gente só vai poder andar assim lentamente Até a gente conseguir sair daqui Por quê? Está cheio de polícia aqui O prédio está tomado por polícias E se a gente começar a correr Eles vão suspeitar da gente Eles vão ver que a gente é um imposto Ele vai começar a atirar e já é Então venham andando assim Caramba velho Que susto velho Achei que eles tinham me descobrido já Caralho Ok, mas não descobriu Passamos do ladinho dele Ok Vamos quase chegar na saída Aí o cara já está olhando para mim E ok Muito fácil E simples Agora vamos do lado de trás Desse prédio aqui Vamos pegar o nosso carro Para dar a fuga Só para ser mais emocionante Vou matar esse policial aqui Toma, toma Agora vamos fugir Vamos Ah moleque E assim Encerramos a primeira fase De Richman Contriders Ok Ok Oh, silente assassin Isso aí meu Vamos criar um novo usuário aqui Vamos salvar E tal Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais Peace